o projeto de hoje a gente vai fazer finalmente nossa o opa bom aqui fala o anibute e sejam bem vindos a mais um videozinho de survival 2 é rapaz eu já não tô sozinho tô aqui com o boaminha ó que sorriso lindo mano caraca como é que você tá véi tô bem tô bem só garganta aqui vou falar para você véi a gente fez esse projeto aqui no episódio passado bomba e ó vai que casa tão linda mano na moral véi caraca que nem eu falo para tia nebo tu é doido ó o tamanho dessa geringonça mas tá bonito tá bonita véi mas é grande eu tava até com vontade de fazer a nossa salinha de baú aqui no no mesmo vídeo que eu fiz a casa só que eu tava muito cansado véi mas hoje véi o negócio vai ser doido aqui mano mas rapaz cara essa casa tá tão vazia de tão grande ela é que dá até fazer olha aqui ó oo o o o o ou então e como começar logo esse project aqui porque o giver O negócio vai ser doido véi ó mano eu tenho até deixado esses baús aqui bomba porque mano sobrou muita coisa véi olha isso aqui meu deus nossa gente Que nem dizem, né? Melhor sobrar do que faltar. Ó, velho, eu queria até te dar um presentinho aqui, ó. Essa picaretinha aqui que tá na minha mão, ó. Toma. Que bom. É brincadeira, velho. Eu vou trocar aqui, ó, pra você de presente. Porque eu tenho duas. Agora eu gostei de ver. Vamos logo começar aqui, mano, porque o negocinho vai ser doido. Mas antes, mano, eu queria te mostrar uma farmzinha 100% FK que eu fiz aqui no vídeo anterior, velho. Que eu precisei de lã. E você sabe que lã só se encontra com ovelha ou com linha, né, mano? Aham, é, exatamente. Ó, chega aí. Eu acho que você não tem uma mob spawn aqui perto de aranha. Tenho não, velho. Ó, demorei aqui, mas cheguei. Ó isso aqui, velho. Essa farmzona aqui. Nossa, velho. Inclusive, inclusive, inclusive eu tô com uma vaquinha aqui, ó. Ô, uma ovelha chamada vaca, velho. Dá pra entender essas coisas? Ô, boa, meu. Eu tenho... A coisa que eu não tô conseguindo entender é como que você conseguiu fazer esse esquema tão complexo dessa farm. Eu vou pegar um trigozinho aqui, mano. A gente precisa fazer uma casa além dessa... Dessa... Ô, se tranquei, foi mal. A gente vai precisar fazer uma casa, mano. Além dessa decoração da nossa casa lá, mano. Entendeu? Esse final... Quer dizer, não entendi foi nada. Ó, toma um triguinho aí, mano. Pra ver se se escaparem, a gente... Ó, vem aqui comigo. Diba, você tá com duas aqui ou tô com a vaquinha aqui? É, vem trazendo elas aí. Bichinho ligeiro. Aí, velho. Chegamos aqui no localzinho. Mas, ó, vou ter que fazer um negócio aqui antes, velho. Eu vou ter que cavar um buraco aqui, mano. Porque eu não tô afim de fazer cerca, não, velho. Então, ó. Cava esse buraco aqui. Deixa elas aqui dentro. Até a gente fazer a casinha delas, velho. Vai. Boa, velho. Agora tá tudo ok. Só que, antes de tudo também, mano. Deixa eu guardar esses trigos aqui, ó. A gente vai precisar tampar, mano. Essa... 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 Essa chunk aqui, velho, ó. Vamos ter que pegar a terrinha aqui, ó. 3K Slime. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. É um ex-jogador do Sky Wars aqui no Minecraft Bedrock, ó. Só que na habilidade do Bamia Gameplay de fazer ponte, ó. Se liga. 3, 2, 1... Olá. Ó, se liga. Agora sim vai tendo habilidade, ó. Habilidade do... Ex-proplayer do Sky Wars. Ó, que é isso! Ah, gostei, mano. Tá parecendo uma Salma de Palma. É, velho. Já terminamos aqui, ó. Planamos ali o negócio. E agora, velho, vai começar a brincadeira aqui, mano. Ou... Eu tava pensando, bom, a mim... Primeiramente, velho. Vim ali, velho. E... Meio que decorar logo, tá ligado? Porque... Ah, não sei, mano. Tô pensando em decorar logo. Porque, velho, eu acho que vai ficar um negócio muito bonitinho, mano. E eu tô ansioso pra isso, velho. Então, ó. Vamos começar aqui. Primeiramente, velho. Eu queria fazer essa casinha, então... Acho que eu vou fazer essa casinha basicamente aqui em cima, velho, ó. Que aí vai dar um negócio mais bonitinho pro mapa. Não sei. Você quer juntar as decorações, as casas, tudo num cantinho só. Ela vai ficar meio que aqui, assim, tá ligado? Então, velho, ó. Se você chegou até aqui, eu espero que você tá... Tipo assim, esteja gostando. Não tá gostando, deixa o like aí. Porque ajuda nóis. E passa lá no canal do Boa Minha, velho. Eu gravei vários vídeos com ele. Esse cara aqui, ó. Boa Minha, safadinho. Dá uma reboladinha aí pra cama. Será? Será, minha... Será? Que é isso, velho? O cara rebola direitinho, mano. Então, ó. Bora lá. O negócio não é brincadeira, não, velho. O negócio não é brincadeira, não, velho. Então, é o seguinte, velho. Eu vou começar essa construção aqui. Então, ó. Deixa o like aí, velho. Não se esquece de se inscrever, não. E... Tem alguma coisa pra falar, Boa Minha? Hum... Já comentou no vídeo também? Ah, esqueci. Se você chegou até aqui, ó. Não. Se você chegou até aqui, comenta. Biscoito ou bolacha? Ó. Vamos ver quem vai chegar até aqui e vai comentar. Biscoito ou bolacha? Eu acho que... Provavelmente vai acontecer uma guerra, hein? Vai acontecer uma guerra aí de comentários, não, porra. Vai ver, ó. Pô, vai mesmo, hein, velho. A galera tá tudo... A galera tá tudo de olho aí no meu canal. Porque, inclusive, velho. Nesse vídeo que eu fiz dessa casa, o Fix comentou, mano. O Fix. Tem muita galera que veio do canal dele também, mano. Não sei porquê, mas tá vindo aí. Acho que... Não sei o quê. Mas, ó. Já vou começar aqui. É o seu Shave, Madrigo. Ah, esqueceu tudo. Vamos para Time Lapse. So... Tá vindo, tá vindo, trinta aí? Não sei o quê. TJa. Tcha demissr e informado. Tchau. 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 É, rapaz, estamos chegando aqui. Cadê o boominho, ó? O boominho aqui, ó, safadinho. Me ajudou pra caçar. Mano, na moral, muito obrigado por participar desse vídeo. Muito obrigado, velho, por ter me ajudado. Mas, ó, antes de acabar o vídeo, quero te mostrar o... É isso, filho. Quero te ajudar. Chama pra nós, chama nós aqui. A gente já é trajado, a gente já é serviço bem feito. A gente já é serviço bem feito, ó. Com essa casa, com decoração, a gente faz tudo, ó. A gente faz tudo. Serviço em bomba, serviços, construções. A galera viu aí na timelapse, ó. A gente fez essa casona dos deuses aqui. E aqui dentro, pra quem não tá ligado, eu trouxe essa ovelhinha, ó. Inclusive, ela tá aqui, ó, a vaquinha, ó. Vaquinha. Olha ela aí, ó. Olha a vaca. A vaca é muito branca. E aqui embaixo, velho, vai ficar a nossa farmzinha de lã, mano. Que tá todo vapor, velho. Na moral, que farm louca. Olha isso. Quanto mais a gente chega aqui, mais lã chega, velho. Nossa, tem muita lã aí. Olha aí, pra tu ver. Misericórdia. Ah, eu tô aproveitando que tá ficando de noite aqui nesse mapa lindo, velho. Melhor que o Bomberlands aí. Vem, vem que seu mapa tem mais anos de duração que o meu, tá? Não, velho. Ó, queria te apresentar, velho. A nossa salazinha dos baús. Uf! Aqui não, é lá em cima, aqui, ó. Vem cá, ó, velho. Ah, já tá todo um negócio interessante. Pô, velho, que negócio lindo, mano. Olha isso, velho. Na moral. Essa sala foi a mais que eu gostei, velho. Olha como ficou lindo. Rapaz, mano, eu ficaria... Mano, eu já tô perdido aqui, velho. Meu Deus, é muito baú. É muito baú, mano, na moral. Como que você vai gravar tudo isso, pote? Meu Deus, eu já tô tonto só de olhar pra esses baús. Olha, tá bonito, tá bonito, velho. Ô, tá bonito, tá bonito pra caramba, velho. Aqui eu vou deixar a minha mesa de encantamento, velho, ó. Ficou um locazinho bonitinho, não foi? Você achou bonito? Sempre tem que ter um verdinho, né? Porque o verdinho, a gente não pode faltar, né? Pode faltar não, revazinho. Ó, bora dormir aqui, velho, pra gente finalizar esse vídeo, na moral. Ó, dormi aqui, dormi um do ladinho do outro aqui, ó. Ok. Então, mano, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei aí embaixo. Passem lá no canal do Boama, não se esqueçam. Comentem muito acerola lá no último vídeo dele. Que aí eu quero ver quem é os inscritos de verdade desse canal aqui, velho. Não é isso, Boama? Ah, tá bom, então. Vamos ver. Quero ver. Então, fui, valeu e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri